Depois das operações da Polícia Federal investigando a Secretaria Estadual de Saúde, a imprensa do Piauí noticiou que o governador Wellington Dias pode ser investigado sobre possíveis desvios de recursos que deveriam ser usados no combate à Covid-19. Recentemente, a deputada estadual Tereza Brito propôs uma CPI para investigar a destinação de recursos utilizados no combate ao novo coronavírus no Piauí. Ela concedeu uma entrevista à rádio Teresina FM sobre o assunto. É uma CPI para investigar os recursos da Covid no estado do Piauí. O que veio, como foram aplicados, porque até agora tem sido uma caixa preta. Nós não temos tido nenhuma resposta do governador Wellington Dias e nem do secretário Florentino Neto a respeito desses recursos. Já temos solicitado, mas nada de transparente, totalmente fechado. E nós precisamos saber das omissões, saber se houve irregularidades. Então é necessária essa CPI. Já temos o requerimento pronto, já temos aí garantido cinco assinaturas, já partindo para a sexta. E esperamos que conseguia o suficiente para aprovar, porque se o governo não tem nada a temer, ele não tem nada que está ligando para deputado para pedir que não assine esse requerimento de uma comissão de inquérito parlamentar no estado do Piauí. O povo está de olho!